Fala aí pessoal, a todos que me acompanham, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje, 7 de maio de 2023, são precisamente 8 da manhã Estamos aqui no Rio Salgado pessoal, na travessia Que vai para Cedro, logo ali começa a BR, que vai para o município de Cedro, para a cidade de Cedro E aqui pessoal, essa travessia é conhecida como a travessia dos sem terra A travessia que vai para o Cedro, entendeu? E na verdade, baixou muito as águas do Rio Salgado Isso porque não choveu mais no Cariri E essa água que ainda desce, que descou aí, que vai para o nosso açude castanhão É oriunda da sangria de alguns açudes do Cairi Cearense Cinco açudes ainda estão vertendo O Cachoeira em Aurora O Rosário em Quitaius, Lava da Mangabeira O Junco Na cidade de Grangeiro O Olho d'Água Na cidade de Vase Alegre E O da cidade do Cedro gente, que não recordo o nome agora Do açude do Cedro, que ainda, Cedro Ceará pessoal Que ainda está vertendo Ah, lembrei gente, é o baldinho, açude o baldinho Mas está aí gente Que nem eu falei para vocês Baixou muito né Que na época do enchente Todos aqueles matos lá, ó Fica aí coberto pelas águas E hoje a gente está vendo essas pedras aí Mas é isso né Tudo tem seu tempo Nada é eterno Mas logo logo a gente Irá ver Mais uma enchente Nesse Nesse açude Nessa região aqui pessoal Há uns três dias Choveu 85 milímetros Foi muita água E daí Essa água vai Para o castanhão Para equilibrar Na verdade Não acumula muita água lá Porque É um açude imenso Seis bilhões e setecentos milhões de metros cúbicos Essa água Apenas Equilibra né É um conta gota Na verdade Para o açude castanhão Essa água Que desce Pois é pessoal Vou ficando por aqui Que Deus abençoe a todos vocês Não esquece Dar aquele like Compartilhar E comentar É muito importante Para dar engajamento No canal Agradeço A todos os meus inscritos Não irei mandar Abraço hoje Para vocês Porque o tempo está corrido Estou atrasado Gente Está certo Eu iria fazer um vídeo Em outra localidade Mas não deu certo E daqui Irei voltar Mas logo logo Estarei mandando abraço Para todos vocês Gente Um forte abraço Que Deus abençoe a todos Valeu